Beliz minha menina da minha terra, eu estou apaixonado, apaixonado, beliz minha menina do meu bairro... Luiz Pereira, mais conhecido por Stuart Sucuma, é um cantor moçambicano nascido em 1963, em Coamba, província de Kelimane. Seu nome artístico, Stuart Sucuma, significa levantar, é considerado o mais internacional e um dos mais dinâmicos músicos da atualidade moçambicana, é um símbolo da cultura de Moçambique, um digno representante da marrabenta. E para você que caiu de paraquedas aqui no canal e gosta desse conteúdo, não perca mais tempo e se inscreva, ativa o sino de notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu comentário. No fim do vídeo tem um outro vídeo óptimo que deixei para você. Stuart Sucuma nasceu em 1963, em Coamba, província do Niassa, em Moçambique. Vindo de uma família modesta, ele logo percebeu sua paixão pela música e em 1977 ele mudou-se para a capital Maputo com 12 anos, onde aprendeu a tocar violão, percussão e piano. Em 1982 ele juntou-se a um grupo de música como vocalista, gravou discos com participações de músicos conceituados de todo o mundo e partilhou o palco com grandes artistas internacionais. Ele ganhou o prêmio Ngôme em 1983, e logo, se tornou um dos cantores mais tocados nas rádios nacionais de Moçambique, sendo descrito como o vocalista masculino mais popular de Moçambique. Suas obras principais incluem canções como Feliz Minha, Chichuqueta Marrabenta, e sumanga que são cantadas em línguas que incluem o português, inglês, suaili e eshuabo. É também apresentador de programas de turismo, cultura e artes, e é activista social de causas humanitárias, tendo sido o primeiro embaixador da boa vontade da Unicef em Moçambique. Foi o primeiro moçambicano a entrar na Berkeley College of Music, em Boston, instituição de ensino superior de música, onde é membro do Comitê Africano de Avaliação e Consultor do African Scholars Program. É um dos maiores vencedores do Ngoma Moçambique e do Mozambique Music Awards, e já ganhou vários prêmios internacionais. Em 2016, recebeu a condecoração com o grau de oficial da Ordem de Mérito do Infante Henrique, pelo presidente de Portugal, professor Marcelo Rebelo de Souza, e em 2018 a medalha da LP, pelo Governo da República Federativa do Brasil. Conheça a trajetória da vida e da carreira do Stuart Sucuma. Ele nasceu em uma cidade pequena e era filho de um motorista com uma renda modesta. Recebeu a sua primeira guitarra de presente de Natal com sete anos numa festa para os mais desfavorecidos e este foi uma rampa para sua carreira profissional. Após a independência em 1975, Stuart começou como dançarino em algumas bandas de metais. A morte da irmã mais velha, que deixou dois filhos e uma casa em Maputo, levou-o à capital de Moçambique em 1977, onde aprendeu a tocar bateria, guitarra e teclado, e em 1982 começou a cantar numa banda. Em 1983, gravou uma canção para a Rádio Nacional, Rádio Moçambique, e ganhou o Prêmio Nacional de Melhor Artista Revelação no mesmo ano. Suas músicas começaram a ser tocadas com frequência no rádio e ele se tornou um cantor do povo. Mais tarde, ele se mudou para a África do Sul, onde lançou seu álbum Afrikti em 1995. Além da orquestra Mahabenta Star, fez parte de vários projetos e bandas. Em 1998, Sukuma mudou-se para Boston, Massachusetts, para frequentar o Berklee College of Music, e ele foi o primeiro moçambicano a entrar naquela instituição. Stuart já dividiu o palco com vários outros grandes artistas africanos. Desde 2009 tem feito digressões pela Europa e América Latina, apresentando-se em festivais, na Alemanha, Eslovênia, Áustria, Portugal, Brasil e na África do Sul. As melodias executadas por Stuart Sukuma são um reflexo das diversas influências do Moçambique ancestral. Em 2010 iniciou um novo projeto musical para incentivar os jovens a tocar e ouvir Mahabenta. Se você chegou até aqui, diga-nos de que cidade, país ou província, estás a ver esse vídeo? E qual é o próximo cantor que nos sugeres? O vídeo de hoje termina por aqui com a promessa de nos vermos no próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON